Tá cansada, senta, se acredita, tenta Se tá frio, esquenta, se tá fora, entra Se pediu, aguenta, se pediu, aguenta Se sujou, cai fora, se dá pé, namora Tá doendo, chora, tá caindo, escora Não tá bom, melhora, não tá bom, melhora Se aperta, grite Se tá chato, agite Se não tem crédito, se foi falta, pite Se não é, imite Se é do mato, amance Trabalhou, descanse Se tem festa, danse Se tá longe, alcance Use sua chance Use sua chance Mas com certeza você nunca viu uma quadrilha tão inusitada como a que vamos ver agora Tem a noiva, o matuto do bigodinho, o colorido dos vestidos, as tranças Mas espera aí, esse equipamento aí não é junino não Viemos até Cascavel para conhecer um São João no mínimo diferente Isso porque esse arraia aqui, ó, acontece lá em cima Para comemorar esta data festiva, nada melhor para um paraquedista do que um belo salto A brincadeira consiste em fantasiar a turma, os paraquedistas, colocar os trajes matutos na turma toda E vai ser um desafio a moçada voltar com o chapéu na cabeça lá de cima Ao todo foram 11 paraquedistas das mais diversas áreas Devidamente trajados e prontos para o anarriê nas alturas Uma pequena altura de 14 mil pés Meu nome é Ruth, conhecida como Rutinha na área Eu sou enfermeira, tenho 700 e poucos saltos Salto há 13 anos Eu sou a Aramense Ribeiro, eu sou advogada, salto há 5 anos Eu sou o Marcos Santos, eu sou militar, eu tenho 428 saltos e salto há 12 anos Eu sou a Andres Amaral, sou bióloga Há 4 anos salto e paraquedas, estou no meu 45º salto agora E nesse avião até o Valdones embarcou também E o pouso, claro, tinha que ser comemorado com bastante forró Olha para os paparazes tudinhos Não, é que a gente vai olhar para o Junito Mas essa galera está aqui não só para fazer festa junina Eles fazem parte da Confederação Nacional de Paraquedismo E hoje eles vieram com uma missão na cabeça Bater o recorde nordestino de salto em queda livre Se tá puto, quebre Tá feliz, requebre Se venceu, celebre Se tá velho, quebre Quebre Obrigado.